É uma situação complicada, né? Que a fumaça incomoda bastante, né? Mas como há uma grande demanda de ocorrências de fogo e mato, tendo em vista esse período de estiagem que está se iniciando, a gente tem que priorizar as ocorrências de maior gravidade, ou seja, as que estão impondo em risco, próxima residência, próxima escola, né? Então o bombeiro faz uma triagem e vai nesses locais que tem mais perigo, né? A gravidade é um pouco maior. Não é que não vai ser atendido, é que a gente tem as nossas guarnições e que está no local para combater. Mas a gente faz a triagem e verificar o risco no qual vai ser atendido em primeira mão.